Música Nós tivemos aula com o Saulo Magalhães, aula de crescimento emocional e foi sensacional, foi um tema que é um tema muito relevante nos nossos dias que afeta todas as pessoas e a principal causa, o principal motivo que acaba tirando os missionários do campo também, não é o dinheiro, não é a falta de uma língua mas é justamente as crises emocionais e a maneira como nós respondemos a essas crises vai fazer toda a diferença no processo, no propósito que Deus tem para nós e foi sensacional essa aula, foi realmente um convite de Jesus para nós deixarmos todos os nossos mecanismos de defesa e entrar com Ele no mais profundo das nossas emoções, das nossas crises emocionais e deixar realmente Ele nos curar, nos redimir e quando nós falamos de redenção, nós falamos de uma nova vida é conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar essa verdade que é Cristo, ela vai nos libertar de nós mesmos e para mim foi assim, libertador, sabe? poder abrir o meu coração, abrir as portas das minhas emoções, das minhas crises emocionais e deixar Jesus entrar e fazer essa redenção foi libertador para mim, foi sensacional o que está cansado, a voz que consola os que choram é uma hora que você tem que salvar ação